A pirâmide era um túmulo do farol Já estou suando Rasga o pão, usa a mão e abre o bocão Obrigada, Limby Obrigada Oi, 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 gente linda Não estou me aguentando de felicidade Olha só o que está atrás de mim, minha gente As pirâmides do Egito Cara, estudei tanto para trazer tantas informações aqui para vocês A gente vai começar essa série aqui com as pirâmides do Egito Mas, além do Cairo, a gente vai visitar outras cidades aqui do Egito Como Luxor, Aswan, Abu Simbel, ali essa região toda Vamos para Charmel Sheik também Enfim, vai ser uma viagem incrível, incrível, incrível Eu estou louca para vocês verem tudinho Eu estou louca para viver essa emoção Aqui com vocês Vamos comigo Saúde em árabe Saúde em árabe A gente veio de São Paulo com a Qatar Airways 14 horas de viagem até Doha, no Qatar Onde a gente fez conexão E aí depois, mais 3 horas de voo até o Cairo, no Egito E aí, chegando aqui no Cairo A gente foi recebido pelo Egito Tours Que é parceiro da Home Tours do Rogério Do Louco por Viagens Ele sabe tudo aqui do Egito, o Rogério Porque tem os melhores parceiros aqui Você chega no Egito, não precisa fazer visto lá no Brasil Você chega aqui, compra o seu visto no aeroporto 25 dólares para cada visto E aí, a gente começou a nossa viagem aqui no Egito Começando aqui pelo Mina House Que é esse hotel maravilhoso Com essa vista icônica Não caiu a ficha Não caiu a ficha, gente Não, é surreal A gente decidiu, depois de tirar várias rotas aqui com a pirâmide De se emocionar de estar aqui no Egito Decidiu de sentar aqui no restaurante São 4 cartas Olha que linda Para vocês terem uma ideia Essa comida aqui, esse prato inteiro Vale 180 libras egípcias Divide isso por 15,5 Pouco mais de 10 dólares para duas pessoas comerem Sério, tem 4 cartas deliciosas Arroz, pão, molho É o jantar, pronto Cada Egyptian pound é 0,33 centavos agora Quando a gente está em outubro de 2021 A garrafa de vinho é 189 reais É 725 Egyptian pound Bom dia, gente Já estão aqui, começamos a mudar assim De frente com elas Com as pirâmides do Egito A gente está dentro do complexo de Gizé Aqui no Manor House Vamos tomar o nosso cafezão da manhã Para depois seguir até mais pertinho dela Já me deparei com outra coisa Que vocês que já vieram para o Egito Me contaram Aqui eu não gostaria do café O brasileiro não gosta muito do café do Egito E eu também não curti muito não Mas eu nem me preocupei com isso, né Trago na mala de verdade Que é o drink coffee Da Três Corações Já tomei ontem A hora que eu cheguei no hotel Já tomei agora Agora já deixo o outro cafezinho de lado De quando é esse hotel? 1869, eu acho Muito bem Como ele foi construído? Por quê? Fácil Vou saber Vou deixar que eu explico então Esse hotel, na verdade Era uma loja de caça do rei E aí foi vendido para ingleses Os ingleses fizeram o hotel Já passou um mundo de gente aqui Tipo Frank Sinatra Charles Chaplin Julia Iglesias E tudo mais Até Balmain Já fez desfiles por aqui E agora estamos aqui também, né Porque nós somos artistas Não, brincadeira Mas é icônico esse hotel E até hoje Continua um dos hotéis Mais procurados aqui Do Cairo Olha, eu tava tentando aprender Aqui a falar bom dia Em árabe Que é Salah Al-Kahir Bom dia, boa tarde, boa noite São palavras diferentes E que todo mundo fala Salam Aleikum Durante o dia todo Ó, esse é o Moais E o nosso motorista? E o Alit 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 Pronto E vamos para as pirâmides Gente, olha que maravilhoso Gente, olha que maravilhoso A gente acabou de entrar Entra por ali Ali é o Ticket Center Você compra os ingressos ali atrás Que já é dentro da necrópole de Gizé Ou de Giza Ou de Giza Qual é o valor dos ingressos, Emeline? 200 libras egípcias Pra você entrar no complexo de Giza Ó, mas pra entrar nas pirâmides Você paga separado, tá? 400 libras egípcias Pra grande pirâmide Que é a pirâmide de Kelpes E pra entrar nas outras duas pirâmides A de Miquerinos e a de Kefren Você paga 200 libras egípcias A gente decidiu entrar só na grande pirâmide Essa daqui, gente É uma das sete maravilhas do mundo Aliás, do mundo antigo, né? É a mais antiga das sete maravilhas do mundo antigo E a única que continua de pé Ó a criançada brincando aí, ó Levaram o pito do guardinha Antes de que tava subindo na pirâmide É proibido fazer escalada aqui, ó Já apareceu o policial ali falando e apitando Não pode, desce daí, seu sem vergonhia Gente, vem cá O que é impressionante É o tamanho das pedras Olha isso E olha só como é retinho Eles cortaram de uma forma tão reta Usaram ferramentas rústicas na época Pedra, cobre Pra cortar bem retinho Pra que elas ficassem bem encaixadas Mas como carrega isso daqui, né? É muito pesado Quando o Nilo inundava antigamente Ele vinha até aqui em cima Inclusive foi um dos motivos Que ajudou, né? O pessoal a trazer, né? Os funcionários na época A trazer as pedras aqui pra cima Porque eles vinham com as pedras pelo Nilo Contam que mais de 100 mil homens Trabalharam na construção da pirâmide Por 20 anos, 25 anos Gente, eu preciso compartilhar com vocês Eu sempre pensei que as pirâmides Tivessem sido erguidas por meio da escravidão Mas, olha só o que eu acabo de saber Existiam sim escravos Mas a maioria era de trabalhadores comuns Remunerados E que faziam questão de ajudar na construção Afinal, eles estavam participando de uma obra divina O faraó era um deus na terra pra eles Gente, agora a gente vai entrar na pirâmide A gente esperou tanto pra isso Na grande pirâmide de Gizé Não é aquela entrada A gente vai entrar por outra portinha Vamos mostrar pra vocês Lá dentro não pode filmar Com câmeras mais potentes Mas a gente vai gravar com o celular pra vocês E aí Tchau, tchau. 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 Quentinho! A gente tava pegando o pão assim ó, pegando a colher e passando. Moais Salom, não, não faça assim. Aqui a gente rasga o pão, usa a mão. E abre o bocão. Vou explicar aqui a comida egípcia. Romus, tahini, baba ganoushi. Aqui temos kafta e aqui temos um frango que se chama Moais? Xista uca. E tem também arroz marrom com canela, por isso a cor dele é marrom mesmo e tem nudes. Nudes. Que almoço gostoso! Como é saborosa essa comida egípcia. Com essa vista ainda não tem comparação, né gente? Precisa fazer reserva, tá? Faça reserva. A gente pediu pro nosso guia fazer a reserva pra gente. Então, geralmente tem que mandar mensagem. É melhor pedir pra eles se comunicarem, né? Você também com certeza vai ter um guia aqui no Jito. Faz a reserva, pode fazer café da manhã, almoço, café da tarde. E aí tem um preço mínimo de consumação, que é 350 libras egípcias. E você pede o que quiser, 350 por pessoa. Ó, o ambiente é bem aberto, bem ventilado, arejado. E essa vista, né? Olha que maravilhosa! Música E chegamos pra onde? E aqui ó, olha aqui, a grandona gigantesca aqui atrás também. A esfinge, cabeça de faraó, corpo de leão. Significa força e inteligência sem força. Com inteligência você é nada. Com força e sem inteligência você também não é nada. Essa é a esfinge picada, ela está protegendo aqui as pirâmides. E ela tá construída bem, foi construída bem em frente à pirâmide de Kéfrin. Que é o filho de Kelps da grande pirâmide. E lá tá a Miquelinos. Música Música Olha isso daqui, gente! A esfinge! Nem acredito que eu tô vendo ela de pertinho. Ela foi esculpida em uma única pedra. Tem 20 metros de altura, 57 de base. Aqui ó, a gente tem o Templo do Vale, onde o faraó era mumificado. Aqui dentro é que eles faziam toda a parte da mumificação do corpo do faraó. Então, esse processo todo levava 70 dias, onde eles tiravam todas as vísceras do faraó e secavam o corpo com um sal de nitrina, que é um sal muito forte que desumidifica. E aí depois é que eles enrolavam o corpo com um linho. Começavam da perna esquerda, ia lá para o baixo direito, depois voltavam para a perna direita, ia lá para o braço esquerdo, para que não se soltasse muito fácil. Olha, esqueceu a parte mais legal. Qual é a parte mais legal? Os olhos do faraó, eles removiam os olhos. Ué, eu ia chegar lá? Não, ia não. Já mumifiquei, né? Eles removiam os olhos do faraó e botavam pedras preciosas no lugar. Música Esse é o caminho que vai ligar o Templo do Vale ao Templo Funerário, que fica mais próximo à pirâmide, já não existe mais. Mas ficaria ali, onde acontecem todas as orações e tudo mais. E aí só depois o faraó era levado para dentro da pirâmide. Música Olha só, a gente vê essas cadeirinhas aqui, às vezes passa despercebido, mas são as cadeirinhas do show que acontece, o show de luzes que acontece aqui na pirâmide. Todo dia às 7 horas da noite, ou você pode ver também a programação aqui embaixo. É um show de luzes que você paga para entrar e assiste aqui, nessa face da pirâmide do lado da esfinge. A gente está no hotel, no Manor House, que é atrás da pirâmide. Ontem à noite a gente conseguiu ver umas nuances de luzes. Música A gente está passando agora pelo centro antigo do Cairo, centrão mesmo. E esses prédios que a gente está vendo aqui são bem diferentes dos prédios que a gente é acostumado a ver no Cairo inteiro por si, né? Mas aqui no centro, lá em 1860 e alguma bolinha, na época desse presidente, ele contratou arquitetos da França, enfim, europeus, para virem para cá e construírem esses prédios. E por isso eles são bem diferentões, assim, do restante, que tem o estilo daqui mesmo, né? Música E agora a gente vai no Canel Kaliri. Esse mercado aqui é o mais antigo do Egito, ele é de 1300 e alguma coisa, do século XIV. É mesmo? É muito antigo. Por isso que tem algumas construções como essa daqui. É, é incrível. E assim, tem de tudo aqui dentro, ó. Tem mais de 900 estandes, 900 lojinhas aqui, você pode parganhar e conseguir bons preços. Música A gente entrou aqui, ó, numa lojinha de peças que fazem uma iluminação diferenciada, né? Você coloca uma lâmpada, uma vela dentro. A gente comprou uma aqui, barganhamos, mas o Zed falou que não gosta muito de barganhar. A gente barganhou. Música Quanto é cada um? Então 175... 175... 150... 250... 250... Ele vendeu pra gente, ele fez um preço, ele falou, como eu sei que vocês são brasileiros, eu vou fazer um preço que é o preço que é pra brasileiros. Se fosse pra americano, pra europeu, eu já ia colocar mil a mais em cima. Mas o preço embaixo daquela estátua tava 200, você viu? Ele fez 175 e a gente chorou, saiu por 150 GB. Eu sei, tudo ele queria vender por quanto? 80 dólares. 80 dólares e no final a gente conseguiu por 35. 33, 33, ele fez. Ó, esse cantinho aqui é o mais instagramável aqui do El Khalili. Ele se chama, eu ia falar um nome pra vocês porque eu sou assim, quase fluente em árabe, Seket El Kabul. Mas não adianta eu falar o nome pra vocês procurarem porque vocês vão caminhar e vão encontrar, vão acabar se deparando com esse lugar maravilhoso aqui. É incrível essa lojinha de luminárias, é muito linda. E a gente veio na expectativa de encontrar as pessoas, né, os vendedores muito chatos, né, querendo oferecer e tal, as coisas pra gente. Mas me surpreendi pelo lado positivo porque eles oferecem, mas a gente fala não, segue andando e tudo bem, entendeu? Eu não sei, eu tava esperando algo pior. Eu também, eu tava esperando tipo assim... Ah, é porque talvez as pessoas também ficam nervosas, entendeu? De ter muita oferta uma atrás da outra. Ó, mas algo que realmente me incomodou, principalmente aqui dentro do mercado no Cairo, foi a atitude de alguns homens com nós, mulheres. Mesmo estando acompanhada, eles não respeitam, é da cultura deles. Então a gente precisa estar preparada e de preferência mostrando o mínimo possível do corpo. Mas isso eu senti mais aqui no Cairo, cidade grande. Nas outras cidades já é bem mais tranquilo. O café Nargib Marfuz, ele é operado pelo Oberoi Hotels. Essa foto é de quando o mercado surgiu, lá é no século XIV, tem mais de 700 anos, assim, ó. Esses prédios aqui, ó, que a gente tá vendo, esse prédio aqui tem uns 300 anos, diz ele. O café tem 35 anos, o Limby tá aqui há 45 anos, é tudo muito antigo aqui. Thank you, Limby. Obrigada. 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 Meu Deus! Coitado, ajuda ele. E o trânsito básico do Cairo, quem é que se habilita a dirigir aqui nessa cidade? Meu Deus do céu, olha, eu contrato cinco guias, mas eu não tenho coragem de pegar o trânsito aqui nessa cidade. E o mais engraçado é que os carros, assim, eu acho que ninguém já cuida mais, porque todo mundo sabe que vai rolar uma batida. Então todo mundo tá batido, ó, a gente vê os carros todos, tem um arranhão, tá tudo batido. Mas é uma voz boa. Olha aqui, ó, 25 de março, gente. O nome, o nome dele é Ataba. 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 É a 25 de março do Egito, do Cairo. Aham, vocês acharam que eu não ia fazer a mistura do Brasil com o Egito, né? Tá registrado, minha gente. Dá-se uma olhada aí, ó. E pra vocês acompanharem, assim, ó, em tempo real, tudo ao vivo e a cores, o que a gente tá aprontando pelo mundo, vão lá me acompanhar no Instagram e já acompanham o Luiz Fernando também, porque ele merece, tá? Mas antes, vem jantar com a gente. Esse hotel é animado, gente. Só tem festa todo dia. Gente, esse hotel é muito lindo. A noite fica ainda mais lindo, né? Dentro dele tem muitos espaços verdes e muitos restaurantes também. A gente vai num restaurante indiano agora, que dizem ser muito bom. A verdade é que eu tô vivendo em Likafo, tá aqui, né? É verdade. Só tô Likafo. É muito bom. E já se prepara pro nosso segundo dia no Cairo. A gente vai juntinhos conhecer Memphis, a primeira capital do Egito, e também ver de pertinho a grandiosidade das primeiras pirâmides do mundo. Vai ser mais um dia sensacional no Egito. Vem com a gente! A gente vai descer. Pra descer, todo santo ajuda. Já dizia minha avó. Quer dizer, não tanto. Não tanto. Tchau, tchau.